Oi, pessoal! Eu sou a Bo! Eu estou nessa sala estranha no Minecraft! E eu sei que uma dessas galinhas é o Goaba. Se você acertar qual dessas galinhas é o Goaba, você ganha 10 mil reais. Eu sou uma galinha, uma dica. Você sabe qual é. Eu sei que você sabe qual é. Eu sei que, na verdade, você não é galinha. Você é aquele pôco logo ali. E eu vou te seguir, Goaba. Eu vou te seguir. Não, você não vai vir, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Que isso? Ai! A gente tá no laboratório secreto, Goaba! O que que tá acontecendo com o Minecraft? Tá quebrado! Mara? Meu Deus, Mara, como o Minecraft tá quebrado? Meu Deus, o Minecraft tá quebrado! O que que tá acontecendo? Como é que eu vou saber? Meu Deus! Mara, pode instalar, viu? Eu não sei se eu quero jogar isso aqui, não. Mas nunca pensei que eu diria isso, mas desinstala seu Minecraft. Tá quebrado. Ok, fechou. Vou desinstalar agora. Voltou, voltou! Tá tudo bem, Goaba! Bananas! Eu não sou mais um Goaba, eu sou um robô. Diga, robô. Ai! Você está indo para o teste de sobrevivência. Sobreviva. Adeus. Tem certeza que é sobrevivência, Goaba? Ai! Eu escorreguei na banana. Eu escorreguei duas vezes na banana. Ai, escorreguei na casa de banana. Goaba, banana que imortal, Goaba! Eu sou um robô. Morri. Morri pra banana! Eu morri pra banana! Ave Maria, minha filha. A pessoa chega lá no céu e fala assim... Minha filha morreu de quê? Morri pra banana. Banana, level 2. Sorvete. Sorvete? Sorvete? Posso comprar um sorvete? Ai, ai, eu estou morrendo de fome. Eu não quero sorvete. Compra, compra! Comprei, vou tomar... Hum, hum, sorvete gostoso! Tem mais sorvete aqui? Ih, tem mais sorvete aqui também! Hum, sorvete? Hum, sorvete baunilha! E... Ok, vou morrer congelada. Ok, morreu congelada. Eu não posso tomar sorvete muito rápido se não congela o cérebro! Como que eu esqueci disso, Goaba? Tá morrendo congelada. Eu acho que é bem feito. Foi comer rápido. Caraca! A gente não pode tomar sorvete muito rápido se não congela o cérebro. Bom, agora vão ficar duas horas aqui, né? Pra morrer congelado. É, você merece. Pra quem foi comer... Pra quem foi comer rápido, hein? É porque eu não posso ver sorvete que eu faço um... Num sorvete, entendeu? É muita vontade de engolir o sorvete. É um... É isso mesmo que eu faço com sorvete. Morri! Finalmente! Conseguimos morrer, Goaba. Pra onde estamos indo agora? Aqui pra baixo? Creeper? Creeper? Ache o Creeper? Eu não sei se eu quero achar o Creeper, Goaba. Eu sou onde é que tá o Creeper. Eu sinto o... O cheiro de Creeper. Não é tua sovaqueira, não. É verdade, né? Tá, então... Tem um Creeper... Sempre tem Creeper na caverna, né? Toda caverna possui um Creeper. Achou o Creeper. Sabia que ele tava aí. Hello Creeper. Vai me matar hoje. Ué? Ué? Ele não te matou, não. Vou pular na lava, então. Ai, 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 ai. Não, eu não quero morrer pra lava. Por quê? Eu não sei lá. Eu queria cair na lava. Mas, na verdade, eu não queria cair na lava. Eu queria morrer pro Creeper. Ah, eu acho que tá tudo bem. Tá. Temos que achar outro Creeper, porque aquele Creeper ali não foi suficiente para me matar. Né? Eu sei onde é que ele tá. Vá reto, droga à direita. Ahá! Eu vou encontrar ele, tá vendo? Encontrei o Creeper. Encontrei o Creeper. Por que que só tem eu nessa caverna? E eu e você, Creeper? Quem tirou? Ele sumiu! Agora, você vai ter que voltar. Que que adianta eu achar o Creeper se eles somem? Eu acho que você só tá perdendo seu tempo. É pra morrer pra lava mesmo, viu? Eu vou encontrar o Creeper. Eu quero o Creeper. Negócio de Creeper, meu. É pra você morrer na lava, tô falando. Aquele Creeper ali vai me explodir. Eu acho que aquele é ele mesmo. Ele vai fazer cabu... Hein, mano? Né? Ele me jogou na armadilha. Foi pego na armadilha. Você me irritou, agora você está amaldiçoado. Ai! Achei o Creeper. Nunca confio em Creepers. Bom, morreu, né? Nunca confio em Creepers, né? É, com certeza. Então, pra onde estamos indo? Taco? Deve ser picante. Você tá morrendo de fome. Eita, meu Deus, é um taquinho. Minha filha, você come de avagar, porque você... Olha o que aconteceu no sorvete. Você gostaria de um taquinho? Não, né? Não gostaria... Coma devagar. Calma aí. Você realmente não quer um taquinho? Não. Tem certeza que você não quer um taquinho? É, não quer não. Hum... Acho que eu vou me peidar inteira. Vai venenar. Ai! Que venenado! Ele é picante! Acolta! 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 Mas passou um furacão na casa do Goaba também, né? Bom, morremos para o taco e em seguida estamos indo alimentar o urso polar bebê. Tem urso polar bebê. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ok, ok, ok. Eu sei exatamente o que fazer. Pescar um peixe e dar para o urso polar. Eu já fiz isso em outra vida. Deu super certo. Mas se tem um bebê... Onde está a mãe? É a coisa que eu mais me pergunto. Cadê a mãe do bebê? Olha para trás. Tá, não. É só o vento mesmo passando. Vamos esperar. A pesca é calmaria. Uhum. Todos podemos pescar, ok? É, senhor. Só ter paciência, senhor. Para pescar. E para pescância, pescamos, ok? Com certeza, senhor. Com certeza. Puxa, puxa, puxa. Nem tem peixe ali. Aí o peixe! Ai, meu Deus! Olha, temos que ter cuidado. Eu acho que a mãe está aqui perto. Escutou ela? Eu acho que a mãe está aqui perto. Eu acho que a mãe está aqui perto. Bom, toma aqui para você, filhotinho. Meu Deus! Não é que a mãe está mesmo? Toma para a mãe! Vou pegar o urso! Vou pegar o peixe! Agora morreu. Nunca alimente ursos polares. Para onde estamos indo? Pule na Lamborghini? Ache sua Lamborghini e dirija. Eita, que eu tenho uma Lamborghini, né? Eita, tu é rica desde quando? Ai, minha Lamborghini, bebê! Isso foi um trabalho, foi? Nossa, olha o meu carro! Não, isso aqui é fruto de muito esforço. Olha a minha Lamborghini! É nela mesmo que eu vou entrar. Eita! 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 Não tem que dirigir o carro direito. Vai explodir esse negócio. Isso aqui é alta velocidade! Vuuu! É assim que dirige a Lamborghini! Zuuu! Vai explodir, eu tô falando! Eu acho que o carro tem um problema, tá ficando muito... Não sabe dirigir não, tu, Mara! Coisa de rico não é pra tu, não! É melhor descer, né? Se ele tá ficando muito quente, gente. Ó, tá saindo uma fumaça da minha Lamborghini, gente. É, minha coisa de rico não é pra tu, não. Tu já estragou o carro de rico, ave maria! Não, menina, funciona ainda, ó, tá funcionando, ó. Vuuu! É, vai morrer, vai morrer! Zuuu! Mara, tá pegando fome. É, eu explodir minha Lamborghini. Achar diamante, isso é comigo mesmo! Achei! Não é que foi fácil? Caraca! Coisa fácil, né? Ué, é assim que eu acho. Ah, imagina se tem uma lava saindo daí, hein? Puxa, menina! Eita que eu desviei, vai matar hoje então! Vou pegar o diamante e vou desviar? Eita! Eita! Eita que eu não morri! Aham! 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 Pra que ele faz? Ah, abenço a boca. Pra quê? Menino, mas eu desviei do Grêmio, eu falei... Faz uma pá, faz uma pá, minha filha! Eu não tenho, como é que eu vou desviar a pá morrendo, garota? Não. Bom, eu tentei desviar do Grêmio, você viu, só não deu bom. Você desviou, só não desce isso aí, né? Um Nether, você precisa de ouro! Você tem que quebrar ouro! Pra conseguir... O quê? Pra conseguir o quê? Eu não sei inglês, não. Fale! Eu tenho que quebrar este ouro aqui, só que antes... Eu acho que eu preciso de um Iron Golem pra me proteger desses bichos ruins. Vou fazer aqui o Iron Golem. Né? Hum... Também faz um Iron Golem. Me protege dos bichos ruins. Aaaaaah! Mara, por quê? Eu fiz um Iron Golem! Você fez um Wither! Claramente, ali é o cojo do Wither. Gente do céu! Será que é uma espalhinha? Meu Deus, calma! Vai, vai, Piglin! Espera aí, Piglin! Que isso? Meu Deus, meu Deus! Eu vou matar! Eu vou matar! Não matou o Wither, não, minha filha. Tu fez o spawn do Wither. Calma, velho. Eu queria fazer um Iron Golem pra me proteger deste Nether terrível! Ok, mais uma vez que fracassamos. Para onde vamos agora? Apenas cave. Tá bom, cave pra baixo. Sem nenhum obstáculo, vá. Ok, e se eu cavar pra baixo sem cavar direto pra baixo? Não, você tem que cavar pra baixo. A primeira regra do Minecraft. É cavar pra baixo. Não é cavar pra baixo. Eu tô certeza que não é cavar pra baixo. É sim. Escute o que eu tô falando. Tô cavando, então. Tô cavando. Caí no The End. Menino, vim parar no The End. Eu cavei tanto assim, foi? Olha aí, eu cavar até a tua casa. Gente, não sei... Que isso? Menina, eu fui parar no The End. Voltei! É assim, levar pro próximo. Não cai pra baixo, pessoal. Não cai pra baixo, pessoal. Vocês podem cair no The End. Que isso? Hum... Essa mina parece assustadora. Tem uma rosa. É uma picareta que pode quebrar. Come a fruta. Ai, ai. Uma picareta que pode quebrar. Ai, ai, que barulho. Foi o Warden. Warden time. Eu posso quebrar isso aqui, ó. Parabéns. Que é uma estrela. Ai! Ai! O que que eu cliquei, velho? Eu me assustei muito! Eu me assustei real! Você viu? Ele veio do nada! Mara, o que é que tu clicou nesse Minecraft? Apareceu um monte de cocina que eu vi na vida. Eu mati no teclado, me assustei. Vamos descer aqui, por favor. Não seja algo que me assuste. Ahn, concreto errado. Além? Eu acho que é aqui. Na verdade é uma areia movedista. Pronto, tá presa pra sempre. É concreto. É sério que eu vou ficar presa? Tem como sair daqui não? Não, não sei. Você tá presa. Eu atolei no concreto, é isso? Foi. Pra sempre? Você é burra, não olha pra onde anda. Eita. Eita, meu Deus. Tá ficando doida. Tá ficando doida, presa. Tá ficando doida. Me tire do qualquer... Bom, eu acho que eu vou morrer de fome. Tá ficando com fome. Os dias estão se passando e a gente vai morrer de fome. Olha, não é que eu vou morrer de fome aqui mesmo? Eu não, você, né? Porque eu só tô assistindo. Eu tenho uma bolachinha. Mas você não pode comer porque você tá com fome? Bom, nunca pise em concreto, pessoal. Você pode acabar morrendo de fome. Quem diria, né? Menina, é mais fácil morrer de velhice do que morrer de fome. Tem que deslocar tudo aqui. Ave Maria, tá meia hora nesse negócio aí. Aê! Finalmente, tava na hora. Eu nunca tô assistindo pra morrer, né? Tanto tempo, menino, pra morrer aqui. Que que é esse buraco aqui tem? É uma água, tá vendo? É cega? Uh, enderpreu. Tente passar o seu caminho. Pode deixar comigo. O arco é a frecha? É comigo mesmo. Atira ali. Oxi, errei. Ali. É só acertar, viu? Oxi, acertei, eu errei. Ali. Ai, o enderpreu. Outra enderpreu. Vou pegar todas as enderpreu, porque acho que elas vão ser ult, né? Outra. Não, outra não, porque você errou. Pega. Pega. Errou outra. Errou outra. Pega. Não, não tem. Errou mais uma. Errou tudo. Não tem, não tem. Errou. Errou mais. Ah, não, tá aqui. Bom, então agora é só eu chegar no diamante do outro lado. Mas também tem que acertar, né? Meu amor de Deus. Vai, você consegue, eu acredito. O diamante! Ah! Eu entro de novo! Ave Maria! Vai, pérola! Ok, morri. Sei lá, acho que foi muito longe a minha pérola, eu fui muito além do que eu deveria. Pra onde estamos indo? Ui! Uma bota. Uma bota que voa. Olha aqui, olha, olha. Eu consigo voar. Ai! É só voar, viu? Se você abre as águas, você consegue voar. Não consigo, não. Calma, eu sei exatamente como faz voar. Precisamos disso aqui, ó. Meu Deus! Você tá voando? Eu consigo voar. Ai, ai! No teco tinha lava! No teco tinha lava! O quê? Meu Deus do céu. Tá, eu tenho que passar por esse obstáculo sem bater a cabeça nesta lava aqui, ó. Calma, eu consigo. É muita habilidade, eu consigo voar. É muita habilidade pra pessoa só. Eu sempre quis voar. O meu sonho está sendo... Ai, acabou! Acabou a gasolina! Como você acabou a gasolina, minha? Fechou arrumar ainda. Acabou a gunpowder. Não teve mais como, entendeu? Nos afundamos aqui. O barco tá morrendo direto, não ganho uma vez. Tá sempre sofrendo. Batata. Ah, mas agora é só pegar batata. Isso aqui vai ser fácil, ó. É. Ai, batata! Ficou puta da vida! O que? Batata, batata! Meu Deus do céu é batata! É a revolta das batatas, um filme! Oi, Maria, tá doido desse negócio aí. As pessoas sempre falaram que a batata um dia ia se revoltar, eu nunca acreditei. Eu devia ter acreditado, né? Quem falou isso? Eu ouvi dizer. Hum, você tem que atravessar a rua pra conseguir um grande tesouro. A rua é longa, viu? A rua é longa, viu? A rua de teia. A rua é longa. Lá vamos nós, né? Tem alguma coisa pra falar enquanto eu vou atravessando? Eu não tenho nada não, só eu passo. Mas também eu acho engraçado, Mara, que você é direto morrendo e não ganha uma vez. O que? Morri. Ai, foi bem fácil o caminho. Ainda bem que logo você morreu. Eu morri de tédio. Eu morri de tédio. Eu soube que tava morrendo de tédio. Eu morri de tédio. O que que é isso? É um loop. Eu vivo um loop eterno agora. Ai, meu Deus. Ok. Eu estou no loop. Eu estou no loop eterno agora, Goba. Vivo no loop. Mara. Oi. Eu acho que eu não vou conseguir viver nesse loop. Nem eu. Por isso que eu vou deixar o vídeo por aqui, porque eu fico maluca. Não! O que é isso? Não! Bom, pessoal, essas foram as maneiras mais esquisitas de morrer que se tinha. E pelo visto, vivemos um loop. Você vai viver nesse loop comigo pra sempre. Deus me livre, garoto. Pelo amor de Deus, você tá maluco. Sai, garoto! Pelo amor de Deus! Eu prefiro morrer do que... Não, eu prefiro morrer do que ver no loop com ele, menino. Prefiro morrer. Eu prefiro a morte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se tem gostado, deixe seu like aí embaixo que é muito... Morri. Muito importante pro canal. Muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beijo de beijo para todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!